Ei pessoal de Guarulhos, tudo bem? Estou aqui com o nosso deputado Alencar Santana, que é também o nosso pré-candidato a prefeito em Guarulhos, não é mesmo Alencar? E estamos preparando uma visita para Guarulhos, para a gente falar das eleições, desse processo, preparar nossa chapa de vereadores e vereadoras. Essa é uma eleição muito importante, para Guarulhos, mas para São Paulo e também para o Brasil. É isso aí, Presidenta Gleice. Como a Presidenta falou, em breve estará na nossa cidade conversando com toda a militância, com todos os aliados e mandando um recado para o nosso povo da querida cidade de Guarulhos. Contamos com vocês lá. Um abraço grande.